Novas capturas de Assassin's Creed Mirage foram mostradas por alguns influenciadores e nesse vídeo eu gostaria de comentá-las com vocês pra que ninguém fique de fora. São detalhes como árvore de habilidade, inventário e eu sei que todo mundo tava doido pra saber mais sobre isso aqui. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal e hoje nós vamos falar sobre Assassin's Creed Mirage, novo jogo do qual estamos fazendo uma cobertura absurda. E se você ainda não viu todos os vídeos, nossa análise de preview, cara, dá uma olhada no link que eu vou deixar no comentário fixado que lá você vai ver muita coisa mesmo, tá? Galera, recentemente os maninhos Joe Raptor e JV publicaram vídeos em que é possível ver mais detalhes de algumas coisas aí no menu de Assassin's Creed Mirage. Eu tomei a liberdade de capturar algumas dessas informações pra trazer aqui localizado no nosso idioma e explicando tudo certinho. Os links desses vídeos e do canal de ambos vão estar na descrição pra que vocês possam conhecer e prestigiá-los também. Tanto o JV quanto o Joe Raptor são grandes influenciadores lá da gringa e que, sim, eu indico demais vocês conhecerem, tá? Caso você esteja com dúvidas sobre atributos de trajes, armas, habilidades e mais algumas coisinhas aí se acomoda, que hoje é o dia, mano, vem comigo. Bom, a primeira coisa que eu quero abordar aqui com vocês é que o JV mostrou detalhes sobre o inventário atual do game. E eu falo atual porque até o lançamento pode mudar uma ou outra coisinha, né? Mas vamos dar uma olhada com base no que ele publicou. Ali a gente vê, de fato, como está a personalização de algumas coisas e, a começar, pela coloração dos trajes e tintura deles. Essa é a tela, tá? Basicamente, nós teremos que selecionar a tintura e equipar no nosso personagem. Não tem muito segredo. Existem várias, né? E a gente consegue elas, por exemplo, em mercadores, como nós vemos nessa captura do Joe Raptor. O traje do personagem, como eu tinha comentado com vocês, tem atributos. Nesse caso, a gente está vendo o traje de aprendiz do Bassin e seu nome oficial é Traje de Iniciado de Alamute. Saca só os atributos, olha que interessante. Lâmina silenciosa. Com a primeira opção marcada, nós temos Inimigos ouvem 50% a menos do ruído emitido por Bassin durante os assassinatos. Com mais materiais necessários, a gente consegue melhorar o traje, galera, em mais dois níveis, fazendo com que, de 50%, os inimigos deixem de ouvir 75% e, depois, 100% dos ruídos que o personagem faz. É um traje focado na furtividade. Esses materiais mostrados abaixo, da esquerda para a direita, o primeiro é um esquema, né? Que, pelo que eu entendi, você consegue, conforme for avançando na história, matando os membros da Ordem e finalizando missões. Os demais são lingotes e couro, que podem ser adquiridos em baús e mercadores espalhados pelo mapa. Aqui, nós temos também um vislumbre dos atributos para o traje de nome Cavaleiro Abácida. Lamba suas feridas. Bassin regenera 1% da saúde a cada 2 segundos, que não é visto, podendo restaurar até 50% da sua saúde máxima. Nas duas outras melhorias, o percentual de cura aumenta até 3%. Então, cara, tá aí um traje bacana, que pode ajudar muita gente que estiver começando o game. Esse traje em questão, pelo que eu vi no vídeo do Dioraptor, pode ser pego em baús de tesouro no mapa. E, aproveitando, é possível coletar todos os baús, comprando os clássicos mapas dos tesouros nos comerciantes. Mas, pelo que eu vi, existem muitos mapas e, dentre eles, até mapas de enigma. O que a gente consegue completando esses enigmas, eu não sei, né? Pode ser um traje, uma arma, não sei, mas tem enigmas no game. Voltando ao menu do jogo, temos aqui exemplos de adagas, mostrando que as armas também terão os seus atributos. Ou seja, serão armas diferentes e não skin. Nessa primeira aqui, a gente vê a adaga padrão do personagem, que tem dois pontos para melhoria. E os seus atributos, eles explicam que, conforme você apara, você acaba tendo X pontos de dano de defesa. Isso para que a gente possa eliminar a barrinha acima do life dos inimigos e finalizarmos pós-parry. Lembra que eu comentei na nossa análise que alguns inimigos mais fortes, eles não morrem quando a gente dá um único parry? É por isso, existe um dano de defesa e quanto maior ele for, mais dano a barrinha de cima de defesa dos inimigos vai sofrer, podendo fazer com que eles entrem em estado de stun e então sim conseguirmos finalizá-los. Temos aqui exemplos de três talismãs, sendo esse primeiro o talismã do novato, olha aí que legal. A gente até viu ele em trailers e tal. Aqui o talismã do discípulo e, por fim, o talismã do assassino, que é o mais bonito, parrudão e tal. Existem muitos no game, galera, e como vocês estão vendo aqui na tela, alguns podem ser comprados em mercadores também. Eu não sei se todos eles estarão em mercadores ou se a gente vai conseguir alguns em baús. Eu acredito que em baús também a gente vai encontrar, mas quando o jogo sair a gente tem certeza disso aí. Aqui na opção de costume, que aqui no Brasil vai ser nomeada como figurino, também é mostrado aqui nessa imagem o traje de mestre assassino disponível para uso, o que aparentemente nos dá o sinal de que não vai ser um traje propriamente dito com atributos, como eu mostrei agora, mas sim um disfarce. Olha aí, figurino de mestre assassino. Vestes de um assassino que atingiu a classificação de mestre. E em azul a gente tem uma informação importante, pessoal. Quando equipar um figurino, você modifica a aparência do seu traje, mas mantém as mesmas vantagens. Ou seja, é só skin, né? Todos os atributos do traje que você estiver usando vão permanecer independente do figurino, da skin que você vestir. Galera, foi mostrado muita coisa, mas eu acho que uma das mais interessantes foram as habilidades dos personagens. Quando o jogo sair, obviamente eu vou trazer um vídeo detalhado e dedicado sobre cada uma delas, mostrando exemplos e tudo de forma mais rica para a compreensão de todos. Mas por hora, bora ver o que elas são. Pelo menos de maneira mais rasa, olhando apenas a descrição nas imagens capturadas no vídeo do JV. Desbravador. A visão da Enkido mostra chaves e destaca oportunidades com brilho, como baús. Entradas secretas também se tornam mais fáceis de descobrir. Não sei vocês, tá? Não sei se vocês têm o costume de usar a Ave Drone, mas eu acho isso aqui uma baita mão na roda. É opcional, claro. Ponta pé. Após uma paragem bem sucedida, aperta o Y, né? Ou o triângulo aí para contra-atacar. Use o analógico para atacar em outra direção. Basicamente, eu acho que é um chute, né? Algo parecido assim, que quando você aparar, você apertando, você pode dar esse chute para mandar o cara para longe. Queda amortecida. Bassin rola automaticamente quando cai de uma altura perigosa, reduzindo o dano sofrido. Ou seja, se você pular de um lugar alto, você vai se dar mal. Acredito aqui que vai ser igual o Bayek, sabe? Em Origins, que ele sai mancando e tem um grande percentual de vida arrancado. Se a gente pegar essa habilidade, o Bassin vai dar uma roladinha e o dano vai ser menor. Mas ainda assim, existe a perca da vida. Legal. Capacidade 1 do Foco Assassino. Adiciona uma nova parcela, uma nova barrinha ali na barra do foco. A gente sabe que a gente tem até no máximo 5, se eu não me engano. 5 barrinhas. Eu não sei com quanto a gente começa o game, mas existe sim a capacidade de Foco Assassino 1, 2 e 3, se eu não me engano aqui. Para a gente poder fazer o aumento desses gominhos e conseguir matar mais inimigos durante a ferramenta. Ou melhor, a habilidade. Se vocês não forem utilizar o Foco Assassino, eu vi que bastante gente reclama. Então assim, deixa para lá isso aqui e gasta suas habilidades em outras coisas. Como por exemplo o ataque aéreo, que desacelera o tempo quando a gente mira com facas arremessáveis, quando a gente está no ar. Meio que também igual o Bayek com as flechas em Assassin's Creed Origins, tá ligado? Tudo fica meio lento assim e você consegue jogar a faca de arremesso. Rolamento de contra-ataque. Esquiva, usa a esquiva na direção de um inimigo pouco antes dele acertar um ataque não bloqueável, aqueles que ele fica vermelho, né? Para saltar diretamente para trás dele. É uma estratégia eficaz contra os inimigos parrudos, né? Inimigos de armadura e tal. Isso é praticamente a mesma coisa que a gente faz com a Avon em Valhalla. Se eu não me engano, lá era uma habilidade também, né? Eu não tenho certeza, mas eu acho que era uma habilidade também. Assassinato em série. Depois que a gente executa um assassinato, dá para matar um inimigo próximo ou arremessar uma faca de arremesso. Para arremessar uma faca de arremesso é, né? Enfim, é isso mesmo. Para os inimigos distante, né? As facas arremessáveis, pessoal, elas servem aparentemente nessa mecânica só para atingir inimigos de longe. E isso é bem legal. Esse talvez seja o assassinato duplo que a gente estava esperando. Porém, a animação talvez não seja igual ao que a gente tinha em Unity ou no Ezio, né? Com lâmina dupla e tal. Pelo que eu entendi, você vai poder matar... Pegando essa habilidade aqui. Você vai matar um outro inimigo próximo quando você executar um assassinato. Digamos que tem três caras ali. Você vai matar um e vai poder matar mais um. Não sei se vai matar todos, né? Digamos que tenha quatro. Não sei se vai matar os quatro. Mas pelo menos mais um próximo é confirmado. Se isso vai ser numa mesma animação ou se a gente vai ter que apertar mais um botão, eu não sei. Como o lance da gente jogar a faca deve ser parecido com jogar o machado do Eivor, onde a gente tinha que apertar mais um botão, talvez para matar um outro inimigo próximo é apertar mais um botão também. O que para mim não faz muito sentido, mas eu não tenho como saber sem ter jogado, né? A gente vai ter que ver isso aqui mais para frente. Recuperação da faca. Isso aqui é legal. Todas as facas arremessáveis que atingem um inimigo podem ser recolhidas do corpo dele. Isso é muito legal porque no teste eu vi que as facas, né? São poucas, se eu não me engano, são três, quatro e tal. Pode ser que isso melhore no upgrade das armas, mas eu não sei dizer porque eu não testei isso. E a gente perde elas, tá? Então, com esse lance aqui de recuperação da faca ativo, pô, você vai lá, pega ela de novo e vai utilizando sua alegria. Capacidade 1 de ferramenta extra. É possível desbloquear um novo espaço para uma ferramenta ao visitar o Banu Musa na sede dos Ocultos. No entanto, essa habilidade não pode ser redefinida quando a gente pega. Todas essas habilidades que a gente está vendo aqui, aparentemente tem como a gente redefinir elas como era no Valhalla, né? Só que essa daqui não pode ser redefinida. Basicamente, ela abre um espaço a mais para você ir lá nos irmãos, né? No Banu Musa e pegar uma nova ferramenta para utilizar. Digamos que você esteja usando a faca de arremesso, você pega essa habilidade, você pode ir lá e pegar, sei lá, mano, a zarabatana, tá ligado? Existe aqui na árvore a capacidade 1, 2 e 3 para você pegar até mais 3, né? A cuidade da Enkido 1. A percepção da ave aumenta facilitando a marcação de inimigos. Então, se tem a cuidade 1, deve ter a cuidade 2 e 3, tal. Sentido da águia. O olho da ave revela o trajeto de patrulha dos inimigos marcados. Mira de emergência. Se eu entendi bem isso aqui, pessoal, segurando o L2 ou o LT, dá para travar a mira em um inimigo quando ele detecta você, né? Sabe quando dá aquele dum na tela, assim, o inimigo vê você? Isso vai ajudar, né? Você matar de maneira mais rápida o inimigo antes que a ação de detecção seja realmente ativa. Eu achei isso aqui bem importante e vai ser muito legal poder usar, né? Melhoria da visão. Ó, isso aqui, cara, é imprescindível, né? Aumenta o alcance da visão de águia. Reconhecimento furtivo. Destaca os inimigos automaticamente quando você estiver agachado e não detectado. Galera, aparentemente é uma árvore, né? De habilidade bem interessante e, como a gente já havia comentado no canal, completamente passiva de mudar o gameplay do jogador. Então, completar esses pontos vai ser meio que uma obrigatoriedade, né? Um objetivo aí para todo mundo que queira conhecer as mecânicas e o jogo por completo. Repito, quando o jogo sair, nós vamos trazer um vídeo detalhando mais sobre tudo que foi falado aqui, beleza? Durante o vídeo nós vimos mais outras coisinhas, tal, mas eu peço para vocês que vejam no link dos maninhos, senão não tem graça, né? Trazer o vídeo inteiro dos caras detalhado aqui não faz sentido. Mas deem uma olhada lá, eu trouxe só o que eu achei mais interessante, mas com certeza o GeoRaptor e o JV tem muito a explicar e a mostrar para vocês também, beleza? Beijo no coração, sucesso. Comenta qual dessas habilidades e qual dessas informações foram as mais impactantes e interessantes para vocês, beleza? Valeu! Tchau, tchau!